E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto a Amém da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Rumo Estrelato com o Davi Zão da Massa. Hoje tem final de Champions League, cara. Eu não lembrava que hoje era final de Champions League. Eu abri aqui o Rumo Estrelato pra começar a gravar, né? E fui ver o calendário. Mano, hoje tem final de Champions League contra o Liverpool. E nós vai em busca, tá ligado? De ganhar, né? Lógico, a Champions League. Porque a meta é a meta, saca? E também tamo na disputa pelo Campeonato Espanhol. Tem mais duas rodadas ainda. Precisamos ganhar as duas, lógico, porque o Barcelona tá colado na gente. Se não me engano, a diferença é só de dois pontos. Então não tem como dar mole. A gente tem que ganhar esse campeonato. Como eu já falei, é, né? É meta. Porque a gente perdeu a Copa Espanhola de forma vexatória e não dá pra gente deixar passar isso. Então partiu? Então bora pro episódio de hoje. Vamos. Bom, já que lá no começo eu já falei mais do que a língua permite, eu vim aqui só pra mostrar pra vocês. Hoje a gente joga contra o Atlético Bilbao, né? Pela rodada 37 da Liga Espanhola. E também jogamos contra o Leganês. Precisamos ganhar as duas partidas. Acredito que se eu ganhar essa partida e o Barcelona perder, eu já sou campeão. Mas, se não, não. Mas enfim, é isso. E aí a gente vai ter aqui também a final da Champions League contra o Liverpool. Certo? Meu Deus do céu, véi. É o bagulho que vai ser louco. Ah, deixa eu aproveitar aqui e ver contra quem que o Barcelona vai jogar. Cadê? O Barcelona vai jogar contra o... Ó, o Barcelona vai jogar contra o Leganês, que é nosso adversário na próxima rodada. E vamos ver com quem que ele joga na última rodada, inclusive. Barcelona contra o Granada. Só jogo fácil. Não pega um Atlético de Madrid aí. Não pega um Valência. Aí é complicado, entendeu? É complicado que fica tudo nas nossas costas, entendeu? Mas enfim, cara. Tem muita coisa pra fazer aqui não. É só dar início mesmo. E se você ainda não... Mano. Ih, caraca. O meu chroma key tá todo esquisito. Calma aí. Deixa eu mexer aqui no negócio. Aê, voltei, garaninha. Agora sim. Eu nem tinha reparado que o meu chroma key tava todo estranho. Era uma configuração que eu tinha esquecido de mudar. Mas enfim, o negócio que eu tava falando é o seguinte, cara. Se você ainda não deixou o seu like, cara. Deixe seu like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. O seu like ajuda demais o vídeo. Se você não tem noção, ajuda muito o canal. Tem muita gente que assiste os vídeos. Não deixa like, não se inscreve. Então se inscreve e ativa o sininho. Vídeo novo todo dia. Eu tô com a voz esquisita ainda. Porque ainda tô doente, tá ligado? Quem assistiu os últimos vídeos aí, né. Viu que eu comentei sobre isso. E eu tô doente. Mas tô melhorando, tá ligado? Tô bem melhor do que da última vez. Então... Bom, é isso. Certo? O que mais que eu ia falar? É, falar das redes sociais. Se quiser me seguir, Instagram e Twitter. Vai estar aí na descrição. Me segue lá. Recomendo muito. E... É isso. Certo? Acho que é só isso mesmo que eu tinha que falar. Não tem muita coisa pra falar, não. Só bora, fi. O juiz arruma o cromômetro. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio. Toma. Latinho de bolaço. Bora aí, ó. Vai ter pra ser campeão, fi. Bora. É pra ser campeão, fi. Do Real Madrid. Tamo ganhando. Tamo ganhando o Bilbao. É manter isso aí. Que pancada. Espero que o Barcelona esteja perdendo. Toma. Que pancada, velho. Não fui com a perna boa, não, hein. Não fui com a perna boa. Fui de raríssima felicidade nada. Eu sou feliz sempre chutando desse jeito, rapaz. Ó, com a perna... Não, foi com a perna boa. Não foi com a perna ótima. Me enganei, né? Jogador caro não tem perna ruim, você tá maluco? Só tem perna boa e perna ótima, rapaz. Jogador caro, né? E abriu o placar no início do jogo. Eita, tentei puxar aqui pra dentro que já é como. Fazer já é o segundo, tá ligado, né? Que eu não perco o tempo, né, fi? Não. Tá, caramba. O cara não fez o que eu queria que ele fizesse. Pegou o Sérgio Ramos. Ai, Sérgio Ramos, não. Boa, Vahane. Nunca critiquei. Eita. Não me empurra não, fi. Que isso? Que isso? O que o Marcelo fez, véi? O que o Marcelo fez, véi? O Marcelo tá louco. Mano, o Marcelo tá louco. Tá maluco, velho. Toma o Richariz fazer. Nossa, aí sim. Bateu seco. Lá no canto do goleiro. Opa, aqui é articulador demais, né, mano? Você é louco, fi. Ó que visão. Você tá maluco. Ô, joga demais, véi. Ô, Davi, você tá maluco. Melhor jogador do mundo. Respeita. Melhor jogador do mundo. Da Europa, de tudo. Monstro sagrado. Mítico. E o grito. Ei, juiz. Bola foi boa. Ô, pênalti. O juiz da penalti. Penalidade. Mas eu cravei esse pênalti. Nossa, eu fui malandro agora. Porque eu fui de encontro com o cara. Ó só. Não foi o cara que veio de encontro comigo. Nossa, o maluco foi na bola, hein. Achei que foi pênalti. Não, hein. Será que eu faço? Vamos lá. Tá lá, moleque. Meu gozinho de pênalti. O pênalti, Davi. Pênalti? Pênalti, não. Nem, nem, nem. Mas esse pênalti foi mentiroso. Que o cara foi na bola. Foi pênalti, não. Falar a verdade. Tem que falar a verdade. A verdade tem que ser dita. Não foi pênalti. Não vou mentir. Eu vou mentir pra vocês? Não vou mentir pra vocês, mano. Não foi pênalti. Eu falo logo a verdade, tá ligado? Tem que falar, tem que falar. Tem que falar, tem que falar. Entendeu? Tem que falar, tem que falar. A verdade tem que ser dita aqui. Entendeu? Eu não tô aqui pra mentir pra ninguém. Tô aqui pra falar a verdade. Se é a verdade que não, foi pênalti. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que foi pênalti? Eu acho que não foi. Responde aí vocês aí. Me responde. Se você acha que foi pênalti, por que você acha que foi pênalti? Quero saber. Quero saber o porquê você acha que foi pênalti. O que foi isso, Richarlison? Não, nada a ver, velho. Fica viva a bola. Davi. Opa, falta. O juiz. Toma então. Já que você não vai marcar a falta, eu vou fazer o gol então. Ah, te lascar, juiz. O juiz tá achando que eu sou otário? Receba. Retrick do homem. Eu faço retrick. Não marcou falta, eu faço retrick. Eu fiquei bravo, cara. Mano, esse maluco tocando a bola de volta pra mim. Entendi por que esse maluco me deu a bola. Será que o caralho ficou com dó? Ele falou assim, que a gente não marcou falta, eu vou derrubar a bola pro homem. Olha lá, porque do nada ele me entrega a bola. Tinha que ser assistência pra esse cara aí. Pode dar assistência pra ele. Pode colocar na conta dele, essa daí. Porque... Você tá doido, mano? Pingou na frente dele e não tem conversa. Pingou na frente dele e não tem conversa. Ele mesmo. Espero que o Barcelona... Mano, será que o Barcelona vai ter perdido? Toma, nem que o Barcelona não tenha perdido. Ou tenha empatado, né, velho? O Zagueiro foi virado, né? Sem empurrar, sem nada. Só com o giro do corpo... Bora pra nós ser campeão, time. Essa condição é excelente. É, meus amigos, eu tenho um amigo que quando a coisa não tá boa, ele fala assim... Que noite! Chegou o perigo! Mas o... Aqui, ó. Na calda. Quatro gols só hoje, hein? Nossa, a gente tá passeando em cima do Bilbão, mano. Esse é jogo pra ser campeão, mano. Eu tenho... Mano, o jogo vai ter que colaborar comigo. Vamos lá, jogo. Quando ela procura o grande atacante. Ele deu sorte, mas teve mais uma vez oportunismo e leitura da jogada correta. Nossa, eu quebrei o goleiro entrando em diagonal na área, ó. Porque ele veio me marcar aqui no canto, ó. Que a bola veio pro outro lado. Olha ele vindo, olha ele vindo. Entrei na diagonal com ele vindo ainda. Matou o goleiro, velho. Aí foi poucas ideias. Nossa, eu tô falando hoje. Tô parecendo que eu sou o Cebolinha falando, velho. Parece que tudo que eu tô falando tá errado. Pelo amor de Deus. Esse nariz entupido aqui. Tem como arrancar o nariz fora, não? Google pesquisa. Por que aí, cara? E final de jogo. O Barcelona não perdeu. A gente não foi... A gente foi campeão? A gente tá comemorando o quê? Só porque a gente ganhou? Só isso? Nada de ser campeão. Então o Barcelona não perdeu. Caraca, o bagulho vai ser decidido na última rodada, velho. Só tem dois times brigando e vai ser decidido na última rodada. Pelo amor de Deus. Cadê o Barcelona? Ganhou de 3x1 do Leganês. Isso é vida, cara. A gente poder perder o campeonato na última rodada? É só meu time me dar mole que nós se lasca, mano. Todos esperam muito o artilheiro da vida de saída. Há relatos que o Real Madrid manteve contato com times que tem interesse de comprá-los. Vamos ficar de olho nessa história pra ver no que vai dar. Pô, tudo da hora, mano. Fala que tem algum time querendo me tirar daqui, mas não aparece ninguém dando proposta. É impressionante. Bom, hoje é dia de ser campeão, né, fi? Então bora lá. Bora lá fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Fazer gol e ganhar partidas. É isso, né, mano? Jogo que vale taça, mano. Mano, eu não lembro. Eu acho que é no FIFA que tem isso. Quem joga FIFA, por favor, me responde isso aí nos comentários. Me fala se eu tô certo ou se eu tô ficando maluco. Mas, eu acho que no FIFA, quando dá o intervalo do jogo, a gente consegue ver o placar dos jogos que estão acontecendo na rodada, né? Ia ser legal se tivesse isso aqui no PS, pra gente conferir se o Barcelona tá perdendo, tá empatado. Ah, saiu errado o que eu tentei fazer. Mas, enfim, eu acho que no FIFA tem isso. Eu não sei se é algum campeonato específico, ou se é todo campeonato, dá pra fazer isso. Não sei. Mas eu acho que dá. Fico batendo o Richarlison ou batendo no cara do negócio aí? Ah, batendo o Richarlison, pelo amor de Deus, cara. Achei que tinha batido no zagueiro. Porque, mano, ia ser muito bom, cara. Se a gente estivesse jogando aqui, no intervalo, a gente pudesse ter, né, um panorama do que tá acontecendo. Mas, a gente não pode, né? Ai, Richarlison, de novo você ficou na... Ai, Richarlison, tá jogando pros caras, mano. Quanto que te pagaram, Richarlison, pra você me atrapalhar hoje? Porque, na moral, mano, te pagaram a nota, hein? Já dois gols que você tirou, meu. Dois. Ainda não sei se a gente tá sendo campeão ou não. Se o Barcelona tá ganhando, se o Barcelona tá perdendo, se o Barcelona tá empatando. Não sabemos. Outra bola lançada. Davi. Que? Ah, mano, acabar o jogo no meu ataque é sacanagem. Acabar o jogo no meu ataque é sacanagem. É o seguinte, você tá vendo o jogo, né? É sacanagem. Pô, mano, acabou. Sacanagem. Incrível. Quer dizer, que você tá dizendo que vai cuidar da grama depois, vai só num setor ali, né? Ah, só vai dar uma olhadinha também, não é que ele vai mexer muito. E a bola tá em jogo, pra você ligado na Globo começa o segundo tempo. Eita, Richarlison. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Tem que respeitar demais. Que não sente a pressão não, filho. Não sente a pressão não, filho. Eu respeito, pai. Porra, tá que sacanagem. O pai é o pai, rapá. O pai é o pai, rapá. Aqui é assim, comigo é assim, filho. Quase que deu errado, mas deu certo. Mas quase que deu errado. Richarlison. Ó, Richarlison. A sorte que o zagueiro dos caras é ruim. Toma. Tá lá, pode ter sido o gol do título, meu irmão. Pode ter sido. Se a gente não tomar o empate, né? Toma. Que isso, hein? Que golaço. É assim que eu faço, filho. Respeita. Opa. Que isso? Toma. Carreiro do nada, porque o jogador caiu. Fica um espaço muito grande. Ufa. Já pensou se ela acerta esse gol? Já pensou, filho? Entrou o Lincoln aí, ó. No lugar do Richarlison. Se pá, o Lincoln ainda mete uma caixa, hein, filho? Tá o Lincoln aí, ó. Que isso, velho. Vai acabar. Vai acabar, vai acabar o jogo. Vamos ser campeão. É campeão demais, rapaz. Respeita. Ô, respeita os campeões. Esquece. Acho que o mínimo que a gente podia entregar era ser campeão, né, da Liga Espanhola, né, mano? Da La Liga. Porque, mano, que nem eu falei, mano, isso não vai sair da minha cabeça que a gente caiu de modo vexatório contra o Las Palmas na primeira fase da Copa Espanhola, cara. Isso não vai sair da minha cabeça, tá ligado? Eu acho que o mínimo que a gente podia entregar pra torcida era isso aí. O mínimo. É isso, mano. É, a gente manteve a liderança por bastante tempo. É isso, mano. Merecidamente campeões. Acho que eu não aceitaria menos do que isso, tá ligado? Acho que isso aí ia ser um ponto muito decisivo pra mim escolher, talvez, até sair do Real Madrid, caso a gente não ganhasse esse campeonato. O Barsão ganhou, mas ganhou em vão, porque eu fui campeão. Nossa, mano. Foi por pouco, hein, fi? Foi por pouco, hein, fi? Mas deu certo. 64 gols, 19 assistências em 48 partidas. Já fiz mais de 300 gols. Mais de 160 assistências. O Barsão ganhou embaçado, fi. Davi, né? Só tem eu do Real Madrid? Ô, louco, velho. Que vergonha. Até o Villarreal encaixou 3 no time da temporada. E o Real Madrid só encaixou 1. Que vergonha, hein, Real Madrid? Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Técnico mostrou tal confiança no atleta, lógico. Emoção na última briga foi até a última rodada da temporada, mas o Real Madrid levou o título da La Liga. No fim das contas, assim que o árbitro apitou o centro de campo, a torcida explodiu de felicidade e não parou de cantar enquanto o time dava a volta olímpica. Os jogadores continuaram a comemoração por horas. Agora substituindo o peso da responsabilidade pelo peso da mais nova taça do clube. Melhor jogador, Davi. Artilheiro, Davi. Líder em assistência, Davi. Melhor treinador, Davi. Não, mentira. Foi o Zidane, mas quase que foi o Davi. Monstro, deixa eu ver quantos gols eu fiz. 48 gols na La Liga. O segundo colocado fez 23. O Richarlison fez 14. E eu dei 13 assistência, ou seja, os gols do... Do... Do Richarlison, pelo menos uns 10 foi assistência minha. Pelo menos. Agora o bagulho é Liverpool, né, fi? O bagulho agora vai ficar louco. Não temos medo. Davi fez alguns comentários antes da partida contra o Liverpool. Por essa parte... Essa pode ser a parte mais difícil da nossa carreira, mas não estamos com medo. Eu tô com medo. Oferta pelo... Oferta RB Leipzig que quer comprar você. Do nada? Do nada não, né. Já faz tempo que os caras tão me querendo. Time esquisitinho. Nada a ver. Lógico, os caras tão montando um time bom. Contrataram o Dona Ruma pra cá. O Pamecano tá aqui no time já. Mas o time é esquisitinho demais, mano. Eu não vou largar o Real Madrid pra ir pra... Pra Leipzig, mano. Também não sou otário, não. E aí, hein? Vamos jogar contra o Liverpool. Sou trouxa não, mano. Não. Sai do... Não. Não, não. Faz nem sentido. O Liverpool não é bobo. Mas também não somos. Acabem com eles e ganhem esse título. Deixa eu ir com nós, filho. O pai vai deitar. Evan Nilsson. Centralmente dos caras. Olha o Roberto Firmino que provavelmente se aposentou e voltou 74 de over. Bom. Os caras não tão acostumados... Olha o Vinícius Júnior safado. O cara tá bem lá, hein. 86 de over. Será que ele foi vendido ou será que ele foi emprestado? Bem que ele podia ser só emprestado, né? E voltar pra cá. Porque ele tá precisando. Bora dar início? Então vamos tentar ganhar essa orelhuda aí, né, filho? Bom. Estamos aí no Santiago Bernas. Eu não sei porque essa final é no Santiago Bernas. Mas, enfim. Tá aí. Toma aí a taça da Champions. Tá com erro de iluminação aí. Mas tudo bem. O que importa é a taça. Tá aí. E vamos que vamos, né, filho? É sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente... Mosaico aí. Olha só o que ele faz dos dois times. Lindo de bonito. Um grande apoio da torcida. Foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. O Alexander Arnoldinho. Vinícius Júnior safado. Bora. Não vou ficar vendo essa entrada aí, não. Já foi. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Qual vai ser a de cada time, hein? Cada um da sua e todo mundo ligado na decisão. Já entreguei a paçoca pros caras. Sai jogando lá pelo lado direito. Dá uma disparada. Vai engatando baixo pra cima. Prendeu bem. Ah, essa daqui, mano. Engagada linda ali pra cima. Por que esse cara veio me marcar? Por quê? Sai, Luiz Alberto. Nossa, o goleiro espalhou a bola pra dentro do gol, filhão. Aí esquece, né? Ó, manda a posse de quebrada aqui com o Rodrigo, ó. Toma. Entendi. Ó, esse Luiz Alberto é esse camisa sete aí, otário. Sai daqui, mano. Não só o goleiro. Nossa. O chute nem foi tão forte assim, mano. O chute nem foi tão forte assim pra ele ter que espalmar a bola pra dentro do gol. Não achei que foi tão forte assim, não. Achei que ele deu uma olhinha aí. Eu acho. Não sei vocês. Vou até ver quanto que é o overall dele. 73. É bem ruim, né? Acabou-se o primeiro tempo. Tamo ganhando de 1x0. Tem jogador mais decisivo que esse, mano? Não tem, mano. Esse é decisivo, pai. Esse... Ele entra com vontade de ganhar a taça, entendeu? É isso que é o bom. Se tem um cara que quer ganhar a taça, é esse maluco aí, velho. Esse quer ganhar a taça. Tá lá o gol do Richarlison, rapaz. Na final da Champions League, doido. Isso aí é louco, hein? Do Real Madrid. Do Real Madrid. Saiu o solo, hein? Que bem jogada do Real Madrid. Ó, saiu o Evan Wilson. Entrou o Roberto Firmino e o som. Bora lá, então, filho. E o grito? E o grito? Ei, juiz. Eu só gritava muito. Ei, juiz, sonho, viu? Gritava nada. Sempre. Com torcida ou sem torcida dá pra ouvir. Que mentira. Que boa a troca de passes, ó. Assim, Richarlison. Assim, meu parceiro. Assim que faz gol. Você entendeu? Dentro da área é assim. Não tem segredo. Não tem muito o que fazer. Você chega e faz o gol. Desse jeito aí. Aprendeu, filho? O gol dele ainda tava mais fácil ainda. Mas que bela bola, hein? Toma. Não tem como perder esse gol, cara. Não tem como perder esse gol. Não tem como. Você tem que ser muito jão pra perder esse gol. E, bom. Com 3x0 no placar. Podem entregar a taça. Que é tudo nosso, filho. Ó, saiu o Vini Júnior. Saiu o Alexander Arnoldinho. Enfim. Precisa nem correr, Maitinho. Acabou-se. Deu pros caras já. Tudo nosso. Então, Toma, que eu vou fazer um hat-trick na final da Champions League, filho. Um hat-trick na final da Champions League é pra poucos. É pra poucos. Não é pra qualquer um, não. Tem que respeitar. Na moral. Hat-trick na final de Champions League é pra poucos. É pra poucos. Não é pra qualquer um, não, filho. Aí, você tem que ser bom pra fazer isso aí. Tem que ter 3 gols na final da Champions League, mano. Olha. Toma. Eu sou atacante-atacante. Só que eu sou um ponta, né, na verdade. Eu sou um ponta-atacante. Que? Toma. Ainda de fora da área, tá? É o que eu vi o goleiro um pouquinho mais adiantado ali. Falei, vai assim mesmo, filho. Vai daqui mesmo, filho. Não pensei duas vezes. 4x0 nos homens. Já era. Se não, já tinha ganhado. Agora que não é ganhão mesmo. É o que eu vi o goleiro um pouquinho mais adiantado. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataca. Acabou-se. Olha aí quem é campeão da Champions League, meu jovem. Mais uma Champions League pro meu currículo. Mais uma Champions League na minha carreira. Mais uma vez. É campeão dessa linda competição. Nossa senhora. E altamente decisivo. Eu não fui campeão assim, do nada, tá ligado? Sem fazer nada. Fui campeão porque o time foi campeão e eu tava junto. Não. Fui campeão porque eu fui monstro. Tá ligado? Se não fosse eu, capaz de nem ser campeão. Tá lá, levanta essa taça aí, Sérgio Ramos. Ai, que delícia, cara. Champions League, maluco. Nossa senhora. Le Champions. Ai, nós deitou, hein? Olha, 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 olha a taça. Chama, chama, chama. Toma. Você é louco, hein, filho? Nossa senhora. Achei que tinha dado alguma assistência. Não dei nenhuma assistência. Fiz três gols, mas não fiz nenhuma assistência. Que pena. Charisson fez um gol, deu uma assistência. Odegaard deu uma assistência também. E eu acho que... Que quem deu uma assistência também? Foi o Navas, não foi? Foi. Tirei oito e meio de nota. Monstro sagrado. Hat-trick na final de Champions League era o mínimo, né, fi? Liverpool sofreu na nossa mão. 67 gols. Em 49 partidas. Tá bom ou quer mais, fi? Tá bom ou você quer mais, fi? Um gol no começo garante vitória. É uma meta de vida realizada. Eu sonho com esse dia desde quando tenho cinco anos. Mentira, você já ganhou isso aí faz tempo, véi. Bom, esse jogo aí contra a Polônia eu vou pular. Ganhamos. Eu vou jogar contra a Bélgica. Contra a Bélgica eu vou jogar. Quero jogar contra a Bélgica. Parece ser interessante. Bom, e é isso, cara. Esse daí é o nosso time. Aproveitar a Bélgica. Né? Vai ser difícil é passar desse goleiro aí do Courtois, né? Courtois eu conheço. É difícil. Mas, bora lá. Nossa, você viu o uniforme da Bélgica? Que lindo, cara. Pena que eu passei rápido. Porque tá bem lindo. Dá pra ficar uns 10 minutos ali só olhando o uniforme da Bélgica. Tá bonito. Bom, sabe a gente que a gente tá, né? Em quem, Persão? Bora lá. Estamos na cidade da luz. Vem azar. Ih, bobão. Ficou pra trás, hein, Fih? Você jogou na Globo na terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Chegou o cabeçou. Na trave. Sobrou um bruxete. Nossa, o Courtois acatou isso aí? Ou bateu na trave? Futebol na Globo aqui é emoção. Ninguém conecta mais pessoas que a vivo. Foi na trave. Chegou o Courtois, tinha defendido isso aí. Eu já ia ficar em choque, mano. Mano, eu não acredito que o Marcos Paulo me atrapalhou desse jeito. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando, mano. Que o cara... Não, não, não. Não é possível isso. Olha o De Bruyne correndo atrás de mim. Nossa Senhora. Mas veio o time todo, Fih. Fazer! Ah, eu não tinha como perder, né? Não tinha como. Olha o time todo atrás de mim, velho. Que isso? Nossa, se esse cara não tivesse ficado na minha frente ia ser gol, hein? Coitado do Courtois. Ficou vendido ali no lance. O cara é valente e esperto dentro da área, né? Nossa! Vocês... Não, 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 não. Vocês viram essa bola? Ela fez assim, mano? Parecia que eu tinha chutado uma bola a dente de leite, velho. A bola, ela... Vocês viram? Eu tô ficando doido. Eu tô ficando doido. Não, não é possível. Não, calma aí, que eu tenho que ver. Ela fez assim, não fez assim? Eu não tô ficando doido, não. Gente do céu, que chute foi esse? Calma aí, que eu tenho que dar uma olhada nisso aqui. É que desse ângulo aí não vai dar pra ver. Ó, parece que ela foi reta, mas ela não foi reta. Que eu vi que ela não foi. Será que aí vai mostrar algum ângulo importante? Ó, daí. Será que daí vai dar pra ver? Não, não deu pra ver. Calma aí. Não, ela só foi e caiu muito rápido. Ó. Toma. Ela foi e... Caiu bem rapidinho. Enganou o goleiro. Ainda bem, né, que enganou o goleiro. Golaço. Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto. A hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. Ela vai acabar já o primeiro tempo. Não falei? E agora sim... 2x0 contra a Bélgica. Um golaço meu, hein. Diga-se de passagem. Um golaço meu. Deixa eu merecer minha vitória, Caião. Caião toda a vida é isso, cara. Desmerecendo minha vitória, rapá. Respeita minha vitória, louco. Tá loucão de loucura, rapá. Ó, vai acabar o jogo já. Vamos. Esse daí vai ser o último lance. Vai acabar. Acabar logo, juizão. Acabamos. Ganhamos. Fiz um baita de um golaço. Tem que respeitar a minha história. Porque eu não ganhei o melhor jogo da partida. Achei injusto. Eu tinha que ganhar o melhor da partida só pelo gol que eu fiz, sai. É isso. Eu falo mesmo. Seleção Mundial Anunciada. Eu só não vou estar nessa Seleção Mundial porque eu tô no time que ganhou o bagulho, né. Foi anunciado, Davi. Não, mas não tem como eu estar na Seleção Mundial. Não, eu tô na Seleção. Não, mas eu vou participar jogando pelo Real Madrid, não é? Ah, não. Essa daí é a Seleção Mundial? Ainda. De quando a gente ganhou o Mundial de Clubes com o Paris Saint-Germain. Então eu vou estar na Seleção Mundial jogando contra o Paris Saint-Germain. É verdade. É verdade. Não lembrava disso, não. Bom, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou jogar contra o PSG, na verdade. O desafio da Seleção do Mundo tem início. Então bora lá, fi. Ó o Messi bancando pra mim. Rodrigo bancando pra mim. Sancho bancando pra mim. É poucas, né, mano? Jogar aqui que é difícil, né, fi? Como é que joga? Na Ave Maria. Ó, mano, que saudade de jogar ali do lado do Ney, com o Mbappé, com todo mundo. Nossa, que saudade, véi. Que saudade. Nossa senhora, que saudade. Nossa. Bom, estamos aí no Parque das Princes. No World Selection. Bora. Oxi. Apareceu a taxa da Champions League. Por quê, véi? O que tem a ver uma coisa com a outra? Sai, Zanjolo. Pega, extra coxa. Pega. Pega nada, rapaz. Marca o lei do ex, né, fi? Minha especialidade, né? E aí eu conheço, tá? O Parque dos Príncipes o pai conhece, tá bom? Então fica de boa que o pai conhece aqui. Ah, o Zanjolo achando que vai roubar a bola de mim, mano. Quem é estu, rapaz? Quem é estu? Acha que vai roubar a bola de mim? Quem é estu, rapaz? Nunca nessa vida. Te conheço, mano. Joguei com você vários anos. O que eu puxei pra dentro e bateu é caixa, fi. Tem chance, não. É isso. Mentira, que o goleiro... Olha, o goleiro foi buscar essa, mano. Ele foi atrás, é sério? Olha o que o pai faz aqui, ó. O pai bagunça. Chama. O goleiro foi buscar, mano. Gingou bem, foi pro fundo. Bola lá pra dentro da área. De cabeça... Faz o gol, véi. O árbitro deu tiro de meta. A bola passando na frente do maluco. O maluco ficou olhando a bola. Ficou, ui, que bola bonita, não é mesmo? Ah, coloca a cabeça na bola, meu parceiro. Esqueceu a cabeça em casa, foi? Direito do ataque. Vem não, fi. Vem na jogada individual. Eita, desgreta. Fazer... Ai, mano. Os caras não fazem o... Faz o gol pra agarrar ruim. Ô, jacho. Os caras não fazem o gol, véi. E acabou-se o primeiro tempo. 1x0. O gol de quem, né? De quem mais que seria o gol, se não fosse do homem? Do mais. Do mais brabo. Do mais incrível. Do mais melhor de bom. Neymar roubou a bola de mim aqui, na categoria. O Neymar conhece, né, fi? Jogamos junto, né, fi? Móu brother, mó parça. Hum, a bola não saiu do jeito que eu achei que ela ia sair. Ai, mano. Caô. Mentira. Mentira. Eu, 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 eu cobrei a bola, eu cobrei perfeita. Eita, o Icardi vai fazer o gol. Nossa, não sei como que o Icardi não fez esse gol. Quero nem ver o replay. Não quero nem ver o replay, senão vou dar um soco na cara do Icardi. Deu muito boa troca de passe, já. Dá pra bater no gol. Bateu pro gol. Mentira, véi. Mentira, véi. Mentira. Mentira, véi, que eu perdi esse gol. Ai, meu Deus. Toma. Já pensou se os caras empatam no finalzinho aí? Acabou. Ufa. Com oito minutos eu abri o marcador. Tive algumas outras oportunidades dentro do, da partida. De, de conseguir, né, aumentar o placar, mas o goleiro foi muito bem eficiente. Tive uma chance um pouco mais clara de fazer o gol, acabei não fazendo. Mas é isso que tem, né, mano? É isso que tem pra hoje. Sete e meio de nota. Foi o que eu ganhei. Bom. Acho que é isso, né? Vai terminar a temporada agora. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver se aparece mais alguma proposta, além dessa do RB Leipzig. Acredito que sim. Uma bela propaganda do futebol. Tá falando, né, fi? Vamos pra próxima temporada e ver o que vai rolar. Minha temporada até que foi boa. Começou ruim, mas aí depois deslanchou e foi bom. 67 gols em 49 partidas. Muito gol, muito gol, muito gol, muito gol mesmo. O Sassuna, Sport, Dijon e Eibar. Foram os que subiram e os que desceram foi o Raio Valecano, Real Valladolid e Leganês. O negócio que eu vou fazer é o seguinte, cara. Eu vou tascar a mão nessa camisa sete aqui e poucas. É isso que eu vou fazer. Ah, tô nem vendo, fi. A gente vai ter amistosos contra o Brasil. Cadê? Seu número preferido. Bom, nunca relutando se o clube... Agora ela é sua. Eles deram o que você pediu. A sete agora é sua. Eu queria poder pedir a camiseta lá na seleção, mas eu não posso pedir. Eu tenho que ficar com aquela camisa 9 de trouxa. Mas, enfim, cara. Esse jogo aí contra o Brasil e o restante das outras partidas você acompanha no próximo episódio. Porque esse aqui vai ficando por aqui. Acredito que ele tem até ficado um pouco mais longo do que o normal. Por decorrência de algumas coisas do vídeo, não sei. Mas, pelo que eu tô vendo ali, ele deu quase uma hora e meia de gravação. Então, eu não sei quanto de arquivo eu vou conseguir cortar pra ele ficar menor. Mas, espero que ele fique legal. Certo? E se você curtiu, deixa o seu like aí. E não esquece de comentar aqui embaixo se você tá achando. Certo? Se inscreva aí no canal também. É muito importante você se inscreva no canal. Ative a sineta das notificações. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite aqui no YouTube. Então, eu espero te encontrar mais vezes por aqui. Espero te encontrar aqui nos comentários também. Pra gente conversar e bater mó papo. Minhas redes sociais vão estar na descrição. E, bom, é isso. Eu não acho que eu não tenho mais nada pra falar, não. E... é... bom. Então, se eu não tenho mais nada pra falar, acabou. Fim de vídeo. Fim. Eu sou o Matheus e eu... Fui. E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus passando o final do vídeo pra mandar aqueles salves marutos. Vocês estão ligados até aqui no canal. No vídeo de Rumo Estrelato, como vocês sabem, eu tô demorando um pouco mais pra mandar esses salves, né? Eu tô demorando uma média de dois a três vídeos pra conseguir juntar alguns nomes aqui pra poder mandar salves. Senão fica, tipo, um, dois nomes, tá ligado? E, normalmente, eu tô conseguindo juntar quatro nomes com esse intervalo. Certo? E o salve de hoje é pra Luiz Gustavo, Strong Games, Carlos Eduardo e Dinara Raquel. Muito obrigado quem pediu salve. Muito obrigado quem participou. E quem continua pedindo pra mandar salve, né, mano? Quanto mais salve tiver, eu sempre falo. É melhor. Então, não perde tempo. Pede seu salve aí. Os salves são sempre aqui no final do vídeo. E eu tento avisar vocês nos comentários que aquele episódio teve salve pra você vir acompanhar e ver se seu nome tava na lista. Certo? Se eu acabei te esquecendo, mil desculpas. Comenta aqui embaixo. Fala que eu esqueci. E pede salve pro próximo. Tá bom? Então, é isso. É, nós estamos juntos. Eu sou o Matheus e eu fui.